Eu acho que a gente ganhou porque caiu da caverna, hein? Essa foi a da caverna? Foi, pô. Vamos a cair. Marca pra nós ver quem quiser. Tem que ir mais light, porque a gente tá com a coroa. Tem que jogar mais tranquilo agora. É, bora jogar suave. Bora cair lá no beco lá? Vamos cair no Krantus lá? Ah não, não tem Krantus maior. Lá nos 17 baú. Qualquer lugar. Mas tá longe, tá não? Cara, é melhor... Então vamos cair ali, ó. Vamos cair lá no marco de marco. Que leite. A gente caiu três cílios lá e a gente corre aqui. Tem esse aqui, o marco todo aí, mano? Eu vou cair no topo do borra do primeiro. Chega, viu aqui, ó. Tem um enganado aqui no topo do borra. Essa parte aqui mesmo eu não dormi, não. Como é que você conseguiu essa proeza? Nunca tá vindo aqui, nunca tá vindo aqui. Nossa, tem caído aqui. Ih! Tem um enganado aqui. Bora, bora, jão, jão. O cara é de cima. Mata, mata os dois. Jubei um. Ei! Desgraça. O cara foi morto na paulada. O cara foi morto na paulada. O cara tava armado. O cara foi morto na paulada. Caraca, essa arma é devagarzinho mesmo. Mas dá dano. Tem que pegar. Eu vou escorregar na roca. O cara tava armado aí, mas eu tô escutando. Aqui embaixo, aqui embaixo. Ei, mano. Acabando aqui eu vou estar ali pra jogar com o Cedro. Eu vou estar ali porque tem outra pessoa pra entrar aqui. Tá, mano. Aí eu te amo aí depois eu vou jogar. Aqui, ó. Tem um enganado. Eu não sei. Você tá doido. Como você consegue entender? O cara falou que eu não caí. Quando eu estiver aqui vai ficar com o vídeo apurado. Aí vai entender como eu quero sair. O cara falou tudo no espelho. O Nathan fala o que ele fala como eu estivesse dormindo. Eu não entendi nada, nada, nada. Ele é o que, mexicano? Ele é americano. Só que a família dele é... Ele é doente. Equatoriano. Aqui, ó. Ele fala espanhol. É, ele fala espanhol. Eu tenho um shield aqui também. Eu quero. Aqui, ó. Olha só. Fala. Uh... Ah, achei. Já achou ele. Tá faltando gente que morrer. Ah, não. Morreu. Tá pronto. Tem que se abrir as paradas. Tem que comer. Tem que comer. Tem que comer? É, comer o que? Eu quero, eu quero. Tá com a起ça. Eu vou quebrar os três aqui, ó. O que é essa aqui? Fruta, fruta... Fruta, pão. É tão bichinhas, fruta, fruta. Quando acabar, vocês tem que lembrar. Tem que ir pro lado porque ele entrou e vai ficar aquele modo... Aqui, João. João e Natal. João e Natal. João e Natal. É, eu mesmo. Vou pegar aqui. Vem cá, João. Fala aqui. O que? Sniper aqui, ó. Ô, carai. Fui beber o escudo sem querer. Fica presente de escudão aí. Aí eu tentei cancelar e perdi o escudo. João, vem cá, vem cá. Tem gente aproximando aqui da gente. Achei, achei. Caraca, você tá morrindo aí, pio. Festa, negado! Uhul! Ótimo, hein. Fui sozinho. Eu tô vendo só, quero ver se eu tenho visão deles. Não, tem que ter ido. Não, tem que ter ido. Já fui o que eles estão tretando. Já fui o que eles estão tretando. Calma, macarraco. Eles estão tretando. Eu tô tretando também. Calma, macarraco. Fui! Me salva! Meu Deus, eu vou pra caralho. Bora pegar as coronas, cara. Tá aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Já tô indo atrás de um, já. Cara, esses caras... Aqui na frente, Matheus. Peguei um, peguei um, peguei um. Peguei outro. John Wick, falsificado. Boa, John Wick morreu. John Wick foi de beijo. Caralho! Peguei mais um! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Cadê os caras? Eu não sei se é NPC ali. É NPC? NPC de NPC. Quem tá atirando com a C-Zap aí? Sei lá, foi eu. É o inimigo. Conseguiu por ele até atacar o vinho. Quem? Quem foi? Quem? Eu não, Guilherme. Não fui eu não dessa vez. Eu matei eu de novo. Tá faltando gente ainda. Morreu todo mundo não. Tô lagado pra caralho. Não, o último que eu matei caiu direto. Foi? Aham. Quem manda nessa porra aqui sou eu. Não fala do meu trabalho nessa casa. Caraca, tanto de cheiro que eu dei. Só que eu matei um cara quando quiser. Ai, cê é uma mãe, velho. Eu não matei nenhum, pô. Matei o robô minhas skills. Cê sai na frente igual um doido e matei uns caras. Ah, tá curioso. E aí, que bonito. Escrevi. Ué, mas não mostra a parada mais não. Tá bugado. Ali vai ter gente, segura Fui, Macaques Bora ver se tem alguma coisa aqui Eu fui para o outro lado Por que não? Lupita quer matar Rapaz, meu jogo está lagando Tem um cara atrás Olha o circulozinho amarelo ali Lá é porque eu acho que eles estão com um medalhão Lá é um bom lugar para lutear E a gente está em posição alta E cheio de baú aqui Eles estão vindo para cá Eles estão vindo do rapel aqui Se a gente ficar aqui de boa Ah não, o rapel é daqui Caramba Cadê eles? Por isso que Ramon não quer jogar com você Ele falou mal para o lado Ali, 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 ali Sniper, sniper Quem é o sniper? Eu estou Estou descendo ali Estou vendo Foda-se, fui Pular, pular, pular Ai, caralho Nossa, eu fui demais Cai na frente do cara É bot Eles estão vindo PC É bot Dá para ver que é um bot Vocês estão malucos Atirando no bot Não é não, os caras estavam correndo escorregando Ali, está ali Está ali É um time É um time É um time É um time O time empurrou ali O time empurrou lá O time empurrou Ali, olha Olha lá Olha lá Que? Aqui Aqui, olha Ele está pegando essa porra desse burro É que ele está salvando Ele está igual a gazela Assaltando Não dá para acertar ele não Tem como eu ir mais não Acho Aqui, pô Eu vou subir aqui Aqui, doido Aqui, olha Eu estou avançando por aqui Eu vou dar a volta Ele pulou Ele pulou Ele pulou Ele pulou Ele está indo embora Ele está indo embora Ele foi para lá Eu acho que ele mandou o bot vir para cá andando Para desfafar Eu não sei nem para onde que eu vou Olha ele lá Ele caiu ali Ele está fugindo ali Onde? Caralho Vocês estão atacando um monte de lugar Doido Porque ele caiu lá Ele foi para lá Não, mas ele está lá Está lá onde eu marquei Ali, ali Atravessando ali a rua Eu estou no burro E João está no outro burro Caraca, eu estou muito afastado Eu vou ficar junto Ali, pô Ah, vou descer aí Foda-se Vai, vamos encontrar aqui Todo mundo aqui Vem, Matheus e... Bora, junta todo mundo aqui Cadê o João? Você também vem Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Eu acho que ele está aqui Rapaz, eu acho que ele está aqui Caralho, meu personagem Está bugadão, doido Calma, calma Ele não está não Bora esperar a junta Chegar a junta Você está lá na puta Que pariu ainda A junta ele não está não Eu vi que ele está lá Não, pô Eu vi ele aqui Correndo aqui, pô Ele atravessou Pode ter ido para lá É, ele foi tirado Olha lá, olha lá Tem gente lá mesmo Pegaram o carro lá e saí Já foi, já Está amarelo Ele estava com o negócio amarelo Já foi Eles estão no carro ali, pô Chegando Eu nunca estou marcando no bolo Ó, sniper Sniper aqui tentando acertar em mim Cuidado Atiraram Acertou Em cima da casa Em cima da casa aqui, ó É ele, é ele É só o titante É ele lá Viu o cara, viu o cara, bateu? Não, eu estou Aqui, ó Aham, mas tira, tira, mas marca, marca aí, quando você tem que ver não, minha mira é pequena Peraí Em cima do telhado aí, ó É lá em cima da bola, olha lá Já me acertou, já me acertou Tem nem aqui, tem nem aqui comigo Tem muita gente aí, tem um Aqui comigo, aqui comigo Peguei, peguei, peguei Peguei um Derrubei, derrubei, derrubei Vamos atrás aqui, ó Vamos atrás, vamos finalizar Finalizou aqui, não vem da rua Ou que eu morri Nossa, eu peguei uma ponta dos outros Tem dois times aqui, pê Você pega o cartão de papel? Ali com o martelo tem um ali, ó O carro chegando, ferrou Olha lá, o carro chegando Olha lá, o carro chegando Que dança, um monte de tipo Cheguei, porra, no carro Que barril de escarabundo com essas velas Olha o cara lá Vamos avançar, vamos entrar na casa Vamos avançar, vamos entrar na casa A gente vai pegar o cartão de Mateus Ele já pega, então Tchau, não bora avançar não, doido Já fui Puta que pariu Puta que pariu Olha o cara Já, finalizamos o cara que tava morto aqui Ele também tá mateu, pô Eu já peguei o cartão dele já Eu já peguei o cartão dele já O cara chegou, o cara chegou O cara tá aqui, o cara tá aqui Aí em cima, aí em cima Aí em cima Pega a sua coroa de bota, via da puta Pega a sua coroa de bota, via da puta Hello Chegou mais um, chegou mais um Chegou mais um Ataque Calma aí Calma aí A gente vai matar os cara pra salvar você primeiro, pô Fica trocando a coroa aí, ela vai sumir Não tem como pegar ela não, pô Dois vai lá e salva Dois vai lá e salva Só você spawnar Só você spawnar Vou lá, Jantos Vou lá Mas quem tá ficando louco, pô Não, qualquer um salva, doido Qualquer um salva Nem não, doido É aqui, pô Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Então bora, bora Vocês eram tudo vacilão Seus pagão Vai Sumiu, Matheus Ah, sua porra Tentei fazer, mas sumiu Tentou bosta nenhuma, seu mentiroso Por que você tá me chamando de mentiroso? Tentei, viado Que cara ignorante, velho Cada um pega um medalha Eu posso te arriscar demais Tá muito fechado É, vai chamar a atenção Se quiser pegar Oh, um só pega os três Quem é o melhor jogador? Que aí vai salvando no automático Não, não Melhor Melhor Não, não Cada um pega um Vamos pra treta de verdade É pra ganhar Que vacila, hein Peraí, peraí, peraí Tinha gente no boss lá Vem, vem Tem escudão Tem escudão aqui Vocês tão precisando aí Matheus, cavalo Eu tô um puto que perdeu Toma, Matheus Olha o desacerto Marcos, é foda Tem um peixe aqui Ah, não Tem um peixe não Snipe rosto ali Olha o peixe aqui também Pra completar o Jô Vamos meter o peixe aqui Ei, nós temos que vazar, cara Vai Opa, João Larga de novo Larga de novo Snipe agora Sai fora, esse ladrãozinho Ladrãozinho safado Não dá mole não, velho Só que o ruim é que ela tá com a muda longa Ei, nós temos que vazar Eu quero 4x, me dai Eu quero 4x, eu gosto Vocês mataram os caras tudo, vocês não viram O que? Aqui Aqui, ó Ah, não Eu tenho uma também O que, pô? Essa aqui é lendária Eu tô com a Shot Vem com a AR lendária Ó, Snipe com mira Bora pra zona Bora pra zona Snipe com mira Mais um fogão aqui Vai do boss essa aí Tem uma AR da outra aqui com roxa Se quiser Dá pra pegar aí, ó Dá pra ir lá no boss Editar as armas se quiser, ó Bora Dá tempo de ir no boss No cofre Vambora Vambora Cedo, eu tô lagado Ah não, tá vindo agora Tem que ser muito rápido Tá vindo a parada aí Tá vindo a parada Tem que ser muito rápido É, o jogo tá bom pra gente ganhar Ih, tá aberto não, doido Tá trancado Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Se curou, pô Entra no carro aqui, pô Não, já tamo na safe Não precisa ir não Calma aí Só você que tá na safe Tamo, já tamo já Tá na minha já Não, 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 não Caiu a internet, bicho Ô, não, não, não Não faz isso não Não, não, não Drop aí Drop aí Drop aí Tá me ouvindo? Toma 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 aí Eu sou a salsicha arrombada Puta que pariu Fiquei empolado agora Vambora Pra exceção do jogo, viado Vambora Munição de Sniper Eu tenho aqui, eu tenho aqui um pouco, peguei aqui, eu caí também, calma, calma, esses caras vão ter que vir pra cá, onde a gente tá, é só vigiado, não sei, o cara tá Pega sua coroa de volta! Aqui o cara aqui porra! Oxi! Quer fugir logo de mim ladrão! Pega sua coroa de volta! A onde? Aqui, aqui, aqui! Pega um cara aqui porra! Cadê, cadê? Vem a coroa seu lazarento! Mata! Mata! Ele vai salvar, ele vai salvar, ele vai salvar! Ele vai salvar, ele vai salvar, ele vai salvar! Aonde? Aqui, aqui, que foi pra cá! Corre, corre, ele tá salvando, ele pegou os cartões e vai salvar! Mata! Passa a boca seu cretinho! Vamos lá, vamos lá! Oito, tem outro, tem outro! Oito, dois, dois! Ah! Tá dentro da boca! Ah! Sim, vai! Não, não! Aí, viado! Essa porra tá bugando! O cara tá só fugindo esse corno! Tá tudo por cima! Tudo por cima! Tudo por cima! Tudo por cima! Aquele idiota tá vivo e tá gritando, parecendo um jagun sobre essa porra! Achei que ele tava morto, essa porra! Vai! Vai, viado! Mata o cara, véi! Vai, viado! Got it! Kill him! Kill him! Kill him! Joga tá aí, pô! Pode gritar seu animal! Joga, joga! 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 Joga!